Fala guerreiros, Farias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje mais um vídeo aqui de visurado com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui responder uma dúvida bastante frequente Pra vocês que estão aí na seleção complementar Agora 2023, né? Inclusive, mano, se você tem qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade Já aproveita pra comentar aí, beleza? Que eu tô fazendo vários vídeos aí sobre a seleção complementar Pra tentar visurar o máximo possível vocês, beleza? E vocês ficam me perguntando, né? Cada etapa que vai passando, vai chegando mais próxima aí de vocês servir E sempre tem aquela dúvida Farias, já que eu ainda posso ser dispensado? Nessa outra etapa, eu posso ser dispensado? Eu passei nisso, será que eu posso ser dispensado? Eu esqueci tal coisa, ainda posso ser dispensado? Ou até mesmo ao contrário, né? Farias, eu passei em tal etapa, já vou começar a servir? Quando é que eu vou começar a servir? Quando é que eu vou começar a receber? Já vai cair o saldo na conta aí e tudo mais Bora lá responder vocês no vídeo de hoje, né? Lembrando também, se você tem qualquer dúvida, pergunta, né? Manda lá no Instagram, se não tiver aqui no YouTube Basta procurar aí, cara, sua dúvida Mais meu nome aqui no YouTube Se não aparecer, manda lá no Instagram, beleza? Arroba Farias Lucas Oficial Tamo junto? Então bora lá Rapaziada, primeiramente sobre ser dispensado, né? Eu já falei pra vocês diversas vezes, né? E eu sempre sou realista com isso, mano Você pode ser dispensado em qualquer uma das etapas Do serviço militar obrigatório Desde lá do alistamento, né? Quando você se alistou e ficou aguardando A mensagem de designação ou de dispensa E aí você foi designado, foi pra seleção geral Na seleção geral você poderia ser dispensado Em qualquer uma das etapas Passou também, ainda bem, né? Tá agora na seleção complementar E nessa etapa da seleção complementar, nesse processo, né? Você pode ser dispensado também Em qualquer uma das etapas, beleza? Então fica atento Se você não foi dispensado ainda Padrão demais Mantenha aí, né? Esse padrão aí Pra logo, logo você tá incorporando, beleza? Ah, Farias, mas e se chegar na incorporação e tudo mais? Eu ainda posso ser dispensado? Mano, ano retrasado, né? 2020, foi? 2021 Eu fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês Que um guerreiro foi pra semana zero Eles pediram pra comprar diversas coisas lá, né? E tudo mais Foi pra incorporação E no dia da formatura de incorporação Tava lá Os familiares dele Os pais dele e tudo mais Ele foi dispensado Eu fiz um vídeo falando sobre isso aí, beleza? Se você quiser saber mais Basta procurar aqui no canal Então, pra vocês verem, cara Que você pode ser dispensado Em qualquer uma das etapas Ah, Farias, mas isso é certo? É errado? É correto? É justo? Mano, quem manda no sistema são eles Vocês têm que entrar sabendo isso aí, mano Quem manda são eles E eles que mandam Quem entra e quem sai Não tem esse negócio de é justo, é correto Mano, se eles mandarem, vai fazer o quê? Por isso que eu falo pra vocês Ter um peixe Pra vocês Ter um contato lá dentro Pra poder desenrolar isso aí E acabar não sendo dispensado Por besteira, beleza? Então, sobre ser dispensado Você pode ser dispensado Em qualquer uma das etapas Por isso, Bizu É ter peixe, beleza? E sobre começar A servir de verdade Tá lá Fardado Recebendo salário Depois de incorporado E tudo mais, né? Rapaziada Depois da incorporação Que é 1º de março Tem alguns quartéis aí, né? Que vai ter algumas Incorporações antecipadas, beleza? Mas é pouquíssimos quartéis mesmo Mas no geral, a maioria aí, né? Vai incorporar 1º de março Então, depois de 1º de março Aí sim, você vai começar A servir de verdade, beleza? Ah, Faris Mas quando é que eu vou receber O primeiro soldo O primeiro salário, né? A primeira bumfunfa Mano, é um trampo normal Depois do 1º mês de trabalhado, né? O seu mês de trabalho Você vai receber No mês seguinte Inclusive, eu vou fazer um vídeo Falando pra vocês Qual é o tipo de banco Que o quartel aceita, né? Vocês têm essas dúvidas também Referente a qual banco Você vai receber o seu salário, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso aí Espero ter esclarecido, né? Sobre ser dispensado Você pode ser em qualquer uma E sobre começar a servir de verdade Ah, Faris Eu passei tal etapa Já vou começar a servir Quando é que eu vou começar a servir? Mano, você só vai começar a servir Depois da incorporação, beleza? Eu entendo que tá A ansiedade tá mil A agonia Cada etapa que vai passando Vai ficando mais perto Tudo mais Mas calma, cara Relaxa Respira pra você Não entrar pra tropa do calvo Beleza? Tão muito mais Então é isso Se você tem qualquer dúvida Pergunta ou curiosidade Deixa nos comentários aí Eu vou estar respondendo nos vídeos Seguinte Tamo junto Então forte abraço Fica com Deus Deixa o like aí pra fortalecer Se inscreva no canal E fui!